Fala galerinha, beleza? Hoje estou aqui na Musical América para tirar uma dúvida com vocês. Será que todas as mesas de som que está escrito Phantom Power, Phantom Power para quem não sabe o que é, são 48 volts de energia que tem nas mesas de som, nas interfaces de áudio, para alimentar esses microfones aqui, os condensers que precisa de energia, tá bom? Então, sempre vem lá 48 volts Phantom Power, beleza? Então, eu separei aqui, eu estou com algumas mesinhas. Essa aqui, uma mesa Audiobox, não é Audiobox, é Box U6, e tem essa outra aqui, que é a Box T6. Tem também, essa aqui, bastante conhecida aqui no canal, a MC4 Plus da Som de Voz. Nós temos também uma interface Bering UM2, e tem aqui também uma Focusrite 2 e 2 SCART, beleza? Então, estou com o multímetro já deixei ligado aqui, e as ponteiras estão aqui na minha mão, e nós vamos testar para ver se elas recebem 48 volts de energia, se de fato tem 48 volts de energia, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a equação de voz. Então, vou colocar aqui nos pinos 2 e 1. É um pouco difícil, só com uma mão, mas veja aí, 29 no multímetro, vai aparecer um pouco diferente aí, mas é 29.7. Ok, então essa aqui não tem 41 volts de energia, né? Então, vamos verificar essa Box T6. Mesma coisa, vamos colocar aqui para a galera que gosta de perfeccionismo, né? Vermelhinho no 2, preto no 1, 38 volts, ponto 9. Está mais próximo, né? Vamos testar agora esta aqui, ó. Audio Box U6, não é Audio Box, é Box somente. Está ligado, tá, pessoal? Aqui, ó, a luzinha vai acender aqui do Fanta Paula. O cabinho está ali, não dá para não chegar muito perto. Então, vamos colocar aqui, positivo no 1, no 2, pretinho aqui no 3, 38,5. Então, vamos lá. Continuando nosso teste aqui, então, todas elas, ainda nenhuma deu, né? Vamos para as interfaces. A princípio, eu deveria ser mais fiel. Vamos dizer assim. Então, aqui no 2, pretinho no 1. Calma aí, que é difícil fazer só com uma mão. Ok. Aí. Acho que 42,6. É isso. Ok. Então, essa aqui é a interface Behring. Então, também não chegou 48 volts de energia. Agora, vamos testar a Focusrite. Vermelho no 2, preto no 1. Deixa eu ver se você consegue verificar. Não, ainda vai dar para focar, não. Mas, confie em mim. Então, vamos colocar aqui, vermelho no 2. Ah, deixa eu ligar aqui. Pronto. Ligou. Deixa eu ligar os 48 volts de energia aqui nela, ó. Beleza. Ligadinho. 47,5. Lembrando que todas elas eu testei plugado aqui na fonte do MAC, no USB do MAC e também testei, no caso dessas mesas aqui que tem fontes individuais, eu testei ligado na fonte também. Não alterou. Então, nenhuma delas chegou 48 volts de energia, não nesse multímetro. Tem pessoas que vão falar, ah, esse multímetro aí, isso, aquilo. Então, pega aí o seu mini, alguma outra marca aí e vá testar também nesse aqui. Nenhuma chegou, tá bom? Então, era um vídeo de curiosidade para mostrar para vocês se as mesas e as interfaces realmente chegam ali 48 volts de energia. Então, nós vimos aqui que a sound voice foi 29, essas box 38, a bearing interface M2 ali, 42 e alguma coisa, acho que 42.5, e a que chegou mais perto foi a Foxwhite. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Ah, não se esqueça, se inscreva aí no canal, né, galera? Dá aquela moral para nós aqui. Então, deixa seu like aí, compartilha e inscreva no canal se não for inscrito. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.